Aqui a gente tem um crânio original de um javali, que está depositado aqui na coleção zoológica do Centro Universitário Fundação Santo André, e aqui é onde eu leciono, onde eu dou aula para estudantes de biologia. E olha só que interessante, quando a gente vai olhar a dentição do javali, ele tem uma dentição muito peculiar. Os molares dele aqui, eles são bem parecidos até com a forma dos molares humanos, né? A gente consegue perceber aqui, enquanto que os caninos, eles são voltados para fora, o que ajuda o animal na sua estratégia de alimentação, na hora de chafurdar aqui o chão. E esses incisivos, olha que interessante, eles não são voltados para cima, como os outros dentes, eles são voltados para frente, isso também ajuda o animal quando ele faz este movimento aqui de chafurdar o chão.